Claro, com pista seca, tá lá pelo meio do grid, lutando pela décima primeira, décima segunda posição e o Christian aqui, com essa pista ondulada, curvas velozes, não tem muito o que fazer não. Ele tem que lutar pra se manter no grid e conseguir classificação pra largar na corrida. Christian que a sua segunda volta fez 1.28.403, agora a terceira volta 1.26.404, a primeira volta forte do Christian, a terceira, 1.26.404, Blundell, já faz 1.22.942, quebra a barreira de 1.23 e é o melhor tempo até aqui. 15 carros na pista, vezes passaram a chamar a volta dos sonhos, 1.18.965, olha a média horária superior a 235 km horário. Para Alain Prost, que faz 1.19.942. É o mais impressionante dessa volta do Prost foi que ele tirou 1.3 em relação à folha anterior, que era do Blundell, 1.22.9, 1.3 em duas parciais. E na última, só na última, ele tirou outros 1.3. Então ele fez 1.19.9, podendo, é claro, ó, você vê como ele anda rápido, então baixar ainda, quem sabe, até baixar da casa de 19 e se aproximar ou, quem sabe, bater o recorde de 9.1, que parecia impossível. Senna também já está na pista, já fez a sua primeira volta de aquecimento. Está lá o Prost. Com o retardatário um pouco atrapalhado, mas nem tanto. Aí sim, aí sim. Teve que sair e vai fazer mais. Virou mais, virou 1.20. 0.83, olha a primeira volta. Senna, o Rio entrou quente, hein? Fez 1.20.970. Senna, na sua primeira volta, 1.23. Você vai junto com o Rio, essa primeira parcial de Prost, e ele tira em relação a Prost, tira 15 milésimos. Vai numa volta forte, 304 quilômetros por hora, no retão do hangar, o ponto mais veloz do circuito de Silverstone. Você com o Damon Hill. As premidas do sinal, é na transmissão do carro dele. Tirando na segunda parcial, 111 milésimos. Pode estar pintando o melhor tempo aí com o Damon Hill. Ele está em casa, está com moral, o Damon Hill. O inglês está querendo mostrar serviço, vai crescendo nessa temporada. Você agora vê o rosto, a expressão, o capacete ali, dentro dele, a esperança e o sonho. 2.86, usou talento, carro, a vontade, carro. E conseguiu a terceira polisição saltando por Schumacher, Patrese, Brandel e Herber. Recupera o seu lugar. Ayrton Senna agora é o terceiro melhor tempo, 1.21. 9.86, o terceiro na pista abaixo de 1.22. Conseguiu exatamente o que precisava ali no limite. Um centésimo à frente do Schumacher para ganhar essas posições todas. Agora, o Senna ainda tem uma volta. Ele ainda está rápido nessa volta. Juntamente com o Damon Hill, você viu Patrese aí, o Frank Williams aí na expectativa. Dessa volta do Damon Hill, você vê aí numa câmera em posição totalmente inédita. É a primeira vez que você mostra todo o movimento de cabeça do piloto. Nesta posição, no meio do carro, é a primeira vez. Olha aí. Damon Hill faz 1.19.637. A pole fica com ele. 1.19.637. Melhor tempo até aqui. Faltando 10 minutos para acabar o treino. Damon Hill. 1.19.637. 3 décimos mais rápido que Alan Prost. 2 décimos de segundo mais baixo. 3 décimos de segundo mais baixo. Aí Prost. Agora a comparação. A primeira parcial em relação à parcial de Hill que é a pole. Já está acima o Alan Prost. As atenções para o francês Alan Prost. Damon Hill já conquistou na França a pole position. Pode estar conquistando aqui a sua segunda pole. Segunda parcial ele tirou um pouco o Prost. 154 milésimos. E teve um bom rendimento dessa segunda parcial até a chegada quando estabeleceu a pole anterior. E normalmente nessa terceira aí, esse terceiro trecho é o seu melhor. Acompanhando Alan Prost. Ele tenta recuperar a pole. Vai para os momentos finais, para os metros finais da sua volta. A direita 1.19.637. 4 abriu a viseira. Deve estar emocionado o inglês porque ele tirou 4 décimos de segundo de Alan Prost. De pole em pole as Williams dão o show. Ele acena para a TV inglesa. Ele sabe da vibração da... Hill na sua oitava volta fez 1.19.637. O Senna na penúltima virou 1.22.247. Então isso indica que ele deu aquele refresco para tentar nessa volta que ele está fazendo agora, que a televisão não está mostrando, a sua derradeira tentativa. A décima primeira volta dele. Enquanto o Prost está na sua oitava volta. Damon Hill virou na casa de 1.20. Manteve praticamente o ritmo um pouco mais baixo. 3 décimos de segundo mais baixo. Aí Prost. Agora a comparação. A primeira parcial em relação a parcial de Hill que é a pole. Já está acima o Alan Prost. Atenções para o francês Alan Prost. Damon Hill já conquistou na França por positivo. E aí